Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 91, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a proteção divina descrita no Salmo 91. Ó Deus, Tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, e descansas à sombra do Todo-Poderoso. Dizemos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus, em quem confiamos plenamente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, com suas asas te cobrirá, e sob suas penas encontrarás abrigo. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque ao Senhor, teu Deus, pertence à salvação. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Ele te livrará do mal, e te protegerá em seus braços amorosos. Assim, em nome da fé e da confiança, declaramos que somos abençoados e protegidos, e agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. É maravilhoso poder nos conectar com a proteção divina, e sentir a segurança que vem de confiar plenamente em Deus. A citação dos versículos que falam sobre o refúgio, a cobertura das asas e a garantia de livramento frente aos perigos nos trazem paz e esperança. É reconfortante saber que, mesmo diante das adversidades, podemos contar com a proteção e o cuidado do Senhor. Que essa oração possa nos lembrar constantemente da nossa fé e confiança em Deus, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 50, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a adoração e a gratidão descritas no Salmo 50. Senhor Deus, Tu que és o Criador dos céus e da terra, ouve a nossa oração de coração sincero. Reconhecemos que tudo pertence a Ti, desde os montes mais altos até os vales mais profundos. Tu não precisas dos nossos sacrifícios materiais, mas sim de um coração contrito e humilde. Ajuda-nos a oferecer a Ti a nossa gratidão sincera. E a reconhecer os Teus feitos maravilhosos em nossas vidas. Perdoa-nos por vezes nos afastarmos do Teu caminho. E guia-nos de volta à Tua presença amorosa. Que esta oração seja um testemunho da nossa fé em Ti. E que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos. Pedimos a Tua bênção sobre este vídeo e sobre todos os que o assistirem. Que Ele possa tocar corações e inspirar vidas a se voltarem para Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento poderoso de adoração e gratidão em nossa oração baseada no Salmo 50. Este Salmo nos lembra da importância de um coração sincero e humilde diante de Deus, reconhecendo Sua grandeza e bondade em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar que o mais importante para Deus não são os sacrifícios materiais, mas sim a entrega verdadeira do nosso coração e ações de gratidão e amor ao próximo. Convido a todos vocês a compartilharem este vídeo e a se inscreverem no canal para continuarem recebendo conteúdos inspiradores como este. Vamos juntos espalhar a mensagem de adoração, gratidão e fé. Que a paz e a bênção do Senhor estejam com cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte deste momento especial. Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 23, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a confiança e a proteção divina descritas no Salmo 23. Senhor, Tu és o nosso pastor. Nada nos faltará. Em pastos verdejantes nos faz repousar. E nos conduz a águas tranquilas. Tu restauras nossa alma. E nos guias pelos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Não tememos mal algum, pois Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos confortam. Preparas uma mesa diante de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo. E nosso cálice transborda de bênçãos. Certamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão. Todos os dias de nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para sempre. Em nome da fé e da gratidão, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todas as bênçãos que nos cercam. Este salmo nos lembra da presença constante e do cuidado amoroso de Deus em nossas vidas, guiando-nos por caminhos de paz e proteção. A imagem do Senhor como nosso pastor que supri todas as nossas necessidades e nos conduz em segurança é verdadeiramente reconfortante. Ao meditarmos nestas palavras de confiança e esperança, somos lembrados de que, mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar conforto e segurança na presença de Deus. Que esta oração fortaleça a nossa fé e nos encha de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares para espalhar a mensagem de esperança e fé. Agradeço a todos pela participação e pelo apoio. Queridos amigos, antes de iniciarmos esta oração baseada no Salmo 1, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço imensamente pelo apoio e pela participação de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a sabedoria e a bênção divina descritas no Salmo 1. Senhor Deus, nós buscamos a Tua orientação e a Tua palavra como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que possamos meditar na Tua lei dia e noite, encontrando assim a verdadeira prosperidade e sucesso. Ajuda-nos a não seguir o conselho dos ímpios, nem a nos deter no caminho dos pecadores, mas sim a nos alegrarmos na Tua lei e a meditarmos nela constantemente. Que o nosso prazer esteja em fazer a Tua vontade e em viver de acordo com os Teus princípios. Que esta oração seja um guia para a nossa jornada de fé e crescimento espiritual, capacitando-nos a sermos exemplos de retidão e amor para todos ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento especial de reflexão e conexão com a Palavra de Deus neste vídeo, baseado no Salmo 1. Este Salmo nos lembra da importância de buscar a sabedoria divina e de vivermos segundo os princípios da fé e da retidão. Quero fazer essa oração poderosa para Deus abençoar sua vida hoje. Querido Deus, neste momento especial, queremos elevar nossos corações em gratidão e louvor a Ti. Agradecemos por cada pessoa que está assistindo a este vídeo e permita que a Tua presença e bênção sejam sentidas por cada um deles. Senhor, sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e em Ti encontramos paz e consolo. Derrama sobre cada ouvinte a Tua graça abundante, concedendo-lhes força para enfrentar os desafios da vida e sabedoria para tomar as melhores decisões. Que Tuas mãos poderosas os guiem em cada passo, protegendo-os de todo o mal e trazendo-lhes a paz que excede todo o entendimento. Que sintam o calor do Teu amor envolvendo-os e saibam que nunca estão sozinhos, pois Tu estás sempre ao Seu lado. Abençoa suas famílias, suas rornadas, seus sonhos e suas realizações. Que a Tua luz brilhe sobre eles, iluminando seus caminhos e trazendo alegria aos seus corações. Que cada pessoa que assista a este vídeo seja abençoada abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a todos vocês a compartilharem este vídeo com amigos e familiares, e a se inscreverem no canal para continuarem recebendo mensagens edificantes como esta. Vamos juntos crescer na fé e na busca pela vontade de Deus em nossas vidas. Que a paz e a bênção do Senhor estejam com cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte deste momento de inspiração e crescimento espiritual. Amém.